O dia foi de arregaçar as mangas. Quem chegava para ajudar recebia luvas e sacos plásticos. Voluntários de todas as idades com um único objetivo, manter a cidade limpa. O importante é chamar a atenção da população, não é um movimento só de limpar. É de chamar a atenção para não jogar o lixo na rua, colocar no lugar certo, cooperar com a reciclagem, que é disso que a gente precisa. João também se dispôs a ajudar na limpeza do Jardim Botânico. Apesar da pouca idade, ele já sabe o que é importante. Ajudando a natureza, é coisas boas, senão a natureza morre. A gente tem que fazer a nossa parte. O dia 15 de setembro foi marcado em vários países como o Dia Mundial da Limpeza. Pela primeira vez, o evento foi organizado em Goiânia pela Prefeitura e teve a parceria de cooperativas de catadores de recicláveis e vários voluntários. A limpeza foi promovida em pelo menos quatro pontos da cidade. Essa psicóloga trouxe os filhos para o passeio diferente. Foi dia de aprendizado. Esse processo de educação ambiental, ele começa de pequenininho, né? E fica mais fácil deles irem internalizando e tornar isso um hábito. Esse trabalho de recolher o lixo, material reciclável, do meio da natureza, surgiu no ano de 2008 na história. Hoje, cerca de 150 países já fazem parte. 400 cidades brasileiras também aderiram à campanha. A população, ela deve ajudar, porque isso não é só função do governo, do poder público. E esse trabalho de limpeza é feito tanto em solo quanto na água. Eu vou acompanhar um pouquinho desse trabalho, vou colocar a mão na massa também. Vamos ver o que a gente vai encontrar nesse passeio aqui. Vamos lá. Assim que chegamos na mata, às margens do lago, encontramos muito lixo. Esse trabalho é feito com frequência aqui no lago? Faço direto. Se eu não fizer, a hora que você chegar do lado de lá e olhar para cá, o que destaca não é a beleza do lago. É o lixo. É o lixo. Porque ele fica submerso, ele fica em cima na água e você olha, é complicado, sabe? O dia mundial da limpeza é um só, mas o nosso compromisso como cidadão, acho que deu para aprender, né? Ajudar o planeta, né? Por causa que o planeta é a nossa casa vai ser bem prejudicial se a gente não fazer a nossa parte para gerações futuras.